Puxa a cova, paquita Tchau gatinha do paquita Paquita, paquita Tchau gatinha do paquita Tchau gatinha do paquita Vai, dá, dá uma mochinha Vai, vai, vai Joga a pé, minha mão, dá um passinho Pra lá e pra cá, tchau gatinha do paquita Uau! Tchau gatinha do paquita Uau! Tchau 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 Ai, tá, tá Ai, tá, cedo Tá, relativo Tchau Lauta Tchau Tchau MIGAÇA MIGAÇA Por isso, por isso que eu não vou nem serseueira Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Vem, 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 vem E já bate no latim Vai entrar, pega assim E já bate no latim Vai, vete no meu doce E já bate no latim Vai, já bate no latim E agora vem o pau Agora vem o pau Agora vem o pau